Passando aqui rapidamente pra dar um aviso muito importante, que é o meu aviso de férias. Aleluia, irmãos! Como eu já falei, tem vários vídeos pra vocês, especialmente nos vlogs. Mesmo quando você faz o que você gosta, o trabalho que você ama, tudo, alguma coisa que você curte, é importante tirar uns dias pra relaxar, pra descansar, principalmente pra você poder ter novas ideias e ser uma pessoa cada vez mais criativa na sua vida. Eu tô dando esse conselho agora pra mim mesma, que eu tô precisando. Eu, sinceramente, assim, no fundo, no fundo, eu não queria parar, queria continuar trabalhando, porque eu tô com várias ideias, vários projetos pra 2019... Tava demorando pra falar errado! Tô com vários projetos pra 2020, assim, eu sei que quanto antes eu comecei a trabalhar neles, melhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa descansar, descansar a cabeça, descansar as ideias e voltar com tudo pro ano que vem, com muito gás, certo? Então, assim, o canal vai ficar alguns dias sem vídeo, não são muitos, tá? Eu vou... eu posto toda segunda, quarta e sexta, mas agora esse é o último vídeo que eu posto, esse ano, e aí depois a gente vai postar um vídeo no dia 1º de janeiro, que é pra falar qual vai ser o tema do desafio da Nanates de janeiro de 2020. E aí depois tem vídeo novamente só no dia 8 de janeiro, tá bom? Então aproveitem vocês também pra tirar esses dias aí, pra vocês descansarem. Façam maratona dos outros vídeos do canal, tem muitos vídeos aqui, duvido que você já viu todos. Se você já assistiu todos os vídeos do canal, comenta aqui embaixo, porque você é um guerreiro, né, Samuel? Porque tem vários aqui muito antigos que nem são tão bons, assim. Mas que legal de assistir, né, pra você ser bem parte do fandom do canal. E o que mais? Ah, e é isso, gente. Gente, eu vou continuar nas mesmas duas redes sociais, obviamente, quem quiser me seguir aí no Instagram, no Twitter, é arroba Nanates. Eu vou viajar pra vários lugares muito legais, postar muitos stories, muitas fotos, desenhos também, eventualmente. Então me sigam lá, pra gente continuar em contato aí nas minhas miniférias, tá bom? Muito, muito obrigada pra quem assistiu tudo aí do canal em 2019, foi muito importante pra mim esse ano, foi muito legal. No comecinho de 2020 a gente faz aí uma retrospectiva, ou então fala dos meus planos pra 2020 aqui pro canal e tudo mais. Mas por hoje é só, gente, quero me despedir aqui. Boas festas, boas férias pra vocês, aproveitem bastante. Lembrando que o calendário de 2020 já tá disponível lá na loja natialage.com, entregamos para todo o Brasil. Entregamos para o mundo inteiro, na verdade, porque esse é você faz a compra do download, certo? Beijo e tchau!